Boa Constricto, jiboia, mais conhecida como jiboia, momento de soltura que tem nove indivíduos nessa caixa que foram resgatados de cidades nordestinas, Capitais, Maceió e Recife, nove indivíduos fazendo a soltura, a reintegração desses bichos na natureza é importante, que apesar da jiboia ainda ser uma espécie relativamente comum, ela sofre muito preconceito em relação à matança, por acabar comendo jovens de frango, pintos em quintais, aí a mortandade dessa espécie ainda é grande, por isso a gente tem que cuidar, resgatar e reintroduzir nos ambientes, para que a população se restabeleça e consiga se manter em algum lugar bacana, lugar conservado. Hoje foram 15 esboias, nessa caixa tinha nove, a maioria jovem, que merecem estar voltando para se habitar. É isso aí, vida longa a nossa jiboia, que a matança diminua.